Olá pessoal! Faleus! O meu é o Cris, vinha para a café e Cris para o futebol e não estamos aqui para mais um vídeo pessoal, desta vez eu estou aqui porque é uma alquinha, porque no vídeo de hoje vou estar a fazer um vídeo, que era um vídeo que eu sei que vocês queriam muito aqui no canal, é um vídeo que vocês perguntam isto, estamos sempre a perguntar tipos de perguntas e então eu decidi trazê-las e se vocês querem ver mais é a parte dos manos, há dois anos atrás, em 2019, no verão, fizemos um destes que eu me lembro, manos, portanto, vocês querem ver mais destes? É só dizerem manos e let's go, manos! Eu tenho aqui no meu iPad, boeda, boeda, boeda perguntas para fazer, tenho aqui uma data delas, mas antes disso tudo, eu quero que vocês deixem o vosso mega likezão aí no vídeo, que é muito importante, compartilhem o canal que ainda é mais importante e não se esqueçam de inscrever, inscrevam-se, é muito importante, ainda agora chegámos a 2.300, eu este ano quero chegar aos 3.000, ok, mas fujos? Portanto, e há manos, let's go! A primeira pergunta que eu tenho aqui, que vai estar a aparecer na tela, que foi feita pelo Arro Rodrigo Silva, é, tens namorada? Se sim, quem? Maninho, estás com azar, porque eu não tenho namorada, manos, não tenho mesmo ninguém. Não é porque não quero, não é, é porque tipo, manos, não aconteceu e eu também não estou muito inclinado também para isso, vou ser sincera, estou normal, manos, estou na minha, ok? Tipo, não é questão de não querer ou de quer, 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 estou tipo, estou tímido, se acontecer aconteceu, se não aconteceu ou não aconteceu, portanto, já, estamos aí. Próxima pergunta é do Tomar Justino M.M. Quando começaste a fazer vídeos para o Youtube? Então, eu vou partir aqui de um princípio, podemos dizer assim, eu comecei a fazer vídeos para o Youtube, talvez, no primeiro vídeo, acho que foi em 2014, mas era a minha mãe que comandava, antes, até o meu canal chamava-se Kiki, já, era Kiki, mas já, tipo, só que depois, já na única que aconteceu, que eu mudei o nome, até treinei muito com o iPad, que virava o computador, que eu tinha, já que era dados, treinei muito, nem era a semana que eu estava previsto, que era Cris dos Semelos, não sei se é a noção, até que um dia, um amigo criou o seu canal, de jogos, e eu decidi, então, criar o meu, é pá, e há, mano, e depois desde aí também criei, fiz uma série de Minecraft, só que neste momento já não estão disponíveis no canal, mas, porque eu apaguei, depois deixei de gostar daquilo, apaguei, mas, hoje estou arrependido, sabe, porque é tipo, foi o começo, entende? Foi meio que o começo, que eu publiquei, tipo, eu fazia vídeos, me cago, quando jogava, e depois, legítimo, eu, eu publicava logo, na hora, mesmo para um dar-lhe uma ajuda, bum, era toda à toa, mesmo, que se lixe. Mas, por mais, mano, foi assim que eu comecei, eu comecei, mesmo, mesmo, acho que foi em 2017, 2016, por aí, mano, portanto, temos aí, 3 anos de Youtube, foi quando deu a época dos Youtubers, mas, mais ou menos, quando eu decidi, que vieram fazer vídeos para o canal. Uma Ponte Pandida perguntou-me, qual é a tua opinião de estarmos na escola online? Epá, a minha opinião, eu acho que todos gostamos de estarmos na escola online. A minha opinião, epá, eu acho que passamos, sempre, sempre, acho que é um pouco dado, sabe, porque é, é difícil, não teres, tipo, quase nada, mas, a escola, não é coisa de vos explicar, a escola, é onde nós temos os nossos amigos, tipo, é uma aprendizagem, podemos dizer assim, que nos estão a tirar, por assim dizer. Epá, claro que todos nós, alguns de nós não gostamos, e outros gostamos, tipo, vamos para casa, vamos jogar, vamos, sei lá, vamos fazer tudo, estamos mais tranquilos. Epá, é um facto, mas também temos o facto que não vamos estar com os nossos amigos, não vamos poder sair. Epá, a minha opinião é um pouco das duas coisas, tipo, eu gosto e não gosto, mas, é o que eu te posso dizer, é tipo, gosto e não gosto. Qual é o teu maior sonho? Mãe Aninha, acho que toda a gente deves saber, o meu maior sonho, que se não sabem, vão ficar a saber agora, o meu maior sonho é ser o melhor jogador do mundo, menos de futebol, é o meu maior sonho, tipo, é o mesmo que eu quero alcançar e vou alcançar, que eu saia, eu quero ter medo, tipo, vou alcançar e vou ver o que eu quiser. Ensina o cão a fazer truques. Ai, sair é engraçado, o que é? Tu queres aprender a fazer truques? Queres? 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 Ele é muito fofo, não é, meus boulots? Olha ele aí. Eu vejo aqui há pouco tempo, meninas, talvez por faça um vídeo explicar. Você está primeiro no canal, mas ele é um boulotinho. Ele é um boquiminho, ele é muito fofinho. Para quem me pergunta se ele é chua ou se é um pincher, ele é uma mistura dos dois, eu quero, meus boulots, ele é uma mistura, portanto ele é um chino pincher, não podemos dizer assim, portanto, ele é um pouco dos dois. e tipo, eu já tenho 7 anos, ok? portanto já não dá para ele fazer tipo truques e isso, é complicado, temos necessidade a aceitar e isso, mas para fazer truques é complicado teu cão barra cadela tem quantos anos? manda abraço abração para o santi.11 e o meu cão cadela acabei de dizer, acabei de dizer nem sabia que essa pergunta vinha agora o meu cão tem 7 anos é 7 anos não ele vem do início de 2014, se não me engano portanto já há 7 anos, ele tem 7 anos portanto já, ele é muito rufinho ele é rufinho, já viste? que eu só estou a perguntar para ti eu estou rufinho tu achas que eu é rufoente? vi-vos com o teu pai, mano, essa é a pergunta as pessoas fazem tantas tipo, fazem muito bué mano, eu não vi-vos com o meu pai, eu vou explicar eu digo, eu estou com o meu pai portanto, estou com o meu pai, quando estou com a minha mãe eu estou sempre com os dois, tipo umas com as outras, umas com as outras tenho a maior liberdade se eu quiser para a minha mãe eu vou se eu quiser para o meu pai eu também vou mas graças a Deus tenho os pais que dão-me essa liberdade completamente de eu escolher para onde eu quero ir para o qual eu quero ir estou sempre entre os dois, não estou rufinho fico sempre, portanto estou sempre entre os dois o que é muito top como é óbvio para achar o Afonso Lopes o Afonso Lopes perguntou o cão tu adotares-te ou não? o cão eu não comprei nem adoptei o cão ele é filho de uns cães que nós tínhamos que infelizmente já faleceram ele foi um dos meus filhos e nós decidimos ficar com ele ao camininho e nós ficámos com ele e pronto foi o único que ficou e o resto oferecemos a familiar às nossas e tipo pronto se ele ficou aqui connosco né Luke? a Maria.A09 ela perguntou a maior vergonha que passaste na rua na escola ou mesmo em centros comerciais é pá essa eu não sei pá sei lá eu já passei alguns tipos de vergonha tipo eu não sei eu não sei mesmo essa aí eu não sei mesmo mas acho que posso fazer uma história foi a tentar lembrar mas a sair e não sei mesmo sei lá é pá a primeira coisa que eu lembro foi ter que estar a correr no meio dos anos foi a única cena mortal porque eu estava aflito para fazer necessidade é a única cena que eu lembro de resto assim de vergonha assim na escola é pá não estou mesmo a ver é está mesmo complicadex mas se eu lembrar alguma coisa eu vou fazer um story com certeza e vou lhes dizer mano porque isso querendo ou não é um assunto um pouco não é pá esquece eu não me lembro mesmo não me lembro mas bem pessoal foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado foi um vídeo rapidinho é um vídeo é pá que eu acho que todos gostam é tipo é tipo é tipo é tipo é tipo é tipo é importante compartilhar o vídeo que é para o Cuninhas ficar feliz é que eu possa-lhes compartilharem o vídeo é para ele ficar mega feliz é a vossaestra de compartilhar o vídeo Estão vendo? Puta, eu não bato tanto. Eu não bato tanto. Esqueço isso muito. Tem um poder mental. Mas já mais por isso é isso. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, não se esqueçam. Deixem o like. Dizem se inscrevam e compartilhem. É essas coisas de todas as mãos. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem. É essa cena toda aí. Como é que se faz? Portanto, é uma coisa. O que dizes a Deus? Diz a Deus. Adeus. 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 Até o próximo vídeo. Venha ao crazy. Halo.